Nesse domingo retornamos ao solar do engenho na 040 em Sete Lagunas Então galera vou falar pra vocês um pouco do que tem lá, se ainda vale a pena e os preços Mais na frente vai aparecer alguns videozinhos das atrações de lá, algumas delas Então galera, hoje em dia pra você conseguir ir lá, você tem que agendar antes, tá? R$90,00, R$89,90 no primeiro lote, depois é pra R$100,00 no segundo No terceiro, se não me engano é R$120,00, a gente pegou no de R$100,00 no segundo lote Lá galera, continua com as mesmas coisas, tem o pesca e solte É uma das melhores comidas mineiras, né? Da região A comida muito boa, muita fartura, sorvete, você pode comer à vontade Tem muitos animais lá pra entreter as crianças E o que mudou agora, de antigamente, é que agora tem a tirolesa para crianças Como vocês vão ver no vídeo aí Outra coisa também é que foi colocado aquele escorregador lá de água pras crianças e tal É... agora com o agendamento, apesar de ter muita gente, você consegue ficar mais à vontade Muitas regiões tranquilas, tá? E vale muito o investimento, só pela comida já vale a pena Sem contar a distração, um lugar com clima realmente de interior, né? Como vocês podem ver nas fotos Vão ver nas imagens aí, alguns pequenos vídeos que eu fiz É... das atrações lá, tá? Então, se você quiser ir, é só agendar antes, beleza? Não Você quer ir, ele é meu? Que isso! 하고 corta emagre Olha! Cuidado,ensão! O que é que tem é a minha mão, né, hein? Meu Deus! Tá com medo? Nossa, esse aí é bravo, né, hein? Tá com medo? Você tem que comer um búzio, né? Não, não. Não. Não, não. Vou tomar um búzio na branquinha. Não, não. Tô com medo. Tchau. 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 Tá passando. Tchau. Não, não. Peguei a porta. Peguei a porta Mael, eu quero ver. Seu Mael! Olha o fogo que soltava. Vem Mael. Tá sumindo lá. Pera! Espero! Pera! 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 F$%$%$%$%$$%&$%$%&! E aí E aí E aí E aí Oi Vai na frente cuidado se não pisar muito O que é isso Tá muito escuro Tá muito escuro Cuidado com o urso, hein? Não tem urso. Tem, clareia a lanterna, hein? Chegou o urso, não pegava, não. Eu tô molhando meu pé aqui. Ai, amor, gente! Ai, amor, eu não tô enxergando nada. Ai, amor, eu não tô enxergando nada. É a cara de medo da outra. Ah, não parece. Não tô enxergando nada. Dá aí. Rábima, olhando eu enxergando. Mas que caverna fosse. Ai! Socorro, não tô enxergando nada. Enganado. Obrigada, esposa. Ah! Meu Deus! Ah, esposa! Me engredeiro. Ah! Não! 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 Não, não é mais coisa. Ah! 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 Ah, ah! 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 Vamos lá, vamos lá.